a sua força essa aqui é uma essa é aquelas minhas tem que aceitar a missão aí já se não já foi o corkis corkis halo halo cara só seguir reto o navio tá na então off ó quase que ele cai E aí, ia ver o sereio? Deve colocar uma sereia bonita, né? Vem o sereio? Né? Nossa, o gorelhinho ali subindo na parada. Tô indo ver se acha que o navio vai lutar. É, hoje eu quero lutar, véi. É, hoje eu quero lutar, véi. É, hoje eu quero lutar, véi. Pula piscando, pula piscando. Tá tudo piscando já, relaxa. Mentira, tá indo agora. Solta, 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 solta. Minha vela está indo aqui, véi. Cadê o nosso trator de líquida? Tá indo pra ilha. Não quer uma carona, véi? Não é? Não. Não é? Não pode vir todo. Acho que não vai vir ninguém aí não. É, por enquanto não tem nada. Estamos cheio de esquisando. Quer uma carona? Ninguém quis uma carona, tá aí? Qualquer carona? Qualquer carona? Qualquer carona? de onde os segredos dormem. O que é isso? 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 Você não pode entender o que você falou. Eu andrei. Eu andrei. Ah, eu andrei. Bom, mas!!! O que é isso? Eu andrei que trabalhei com os jogadores. Glória a Theyb Nord. Não se esque видinha do lado do particularelo. Deus, um do meuowych commented. A das calças que tirem mais a calor de!!!!! E aí, eu saiba mais oito. Qual é isso? O que infinity 되ón? O que é isso? Eu tenho que ir para a história do Indy. A gente tem que procurar os caranguejos brigantes. Desenhar? Sim. Caranguejos brigantes? Dois caranguejos brigando. Aqui, dois caranguejos brigando. Achei. Isso. Dois caranguejos brigando. Tem que fazer o que agora? Agora a gente tem que ir para ENE e dar 6 passos. Calma aí. É ENE. É ENE. Espera aí. Mano, estou lutando ele. Um, dois, dois. Acho que eu estou calmo. Achei. Gan da tesoura. Capitão. Vamos cavar. Vamos cavar um tesouro. Quanto os malvados não vêm. Os malvados é a gente e ninguém. Descém. E eu vou roubar um tesouro. O cara roubou o nosso tesouro. Vai Gordo. Isso é a maior verdade. O Gordo puxou o bonde aqui na pura liberdade. Drop shot. Chegou os magrinhos para... Matei um. Pulei a caveira. Ai meu Deus. Não para não, para não, para não, para não. Navio, navio, navio. Não para não, para não, para não. Outro tubarão aí. Não tem. Já matou. É só isso. Só isso mesmo. Só isso mesmo. Agora vamos para outra quest. Eu tenho mais uma. O velho comprou uma. Eu não. Nem sei como ele faz isso. Eu tenho mais duas. Tá. O Mafio comprou uma? Não. Mas eu tenho uma coisa também. Só tem uma. O último deve ter... Tem quantas? Três? Eu tenho duas. Você faz zero e a minha. Então vamos fazer a última minha, as duas do último e as três do Mafio e a gente volta. Ok. Beleza. Vamos encher esse... Sim. Hoje é dia de encher. Hoje é dia de encher. Hoje é dia de guardar um tanto tesouro assim. Verdade. Não, não é não. A gente é o pirata dos sete mares aqui. Ajuda a levantar. Ajuda a levantar. Meu nome é perigo. Eu quero só lutar os sete baús dos sete mares aqui. Hmm. Vambora, Maruxo. Pissar âncoras. Mas eu tô dando pra não bater naquela ilha ali, hein? Você tá indo muito pra direita. Você vai bater naquela ilha ali, hein? Tá longe. Capitão. O senhor vai bater na ilha, Capitão. A gente tem que ir pra trás daquela ilha, Capitão. Capitão. Relaxa. Relaxa, Maruxo. Relaxa, Maruxo. Tá indo muito pra direita mesmo, Mafio. Nunca naufraguei. Um ba... Um... Tá indo reto na ilha, Mafio. Vamos bater, Capitão. Vamos pela esquerda, então. Será que vocês querem com emoção? Vamos pela emoção. Sério? Eu não consigo virar pra esquerda? Ai. Errou! Galera! Caiu. Vai bater, Mafio. Ele caiu? Tu crashou? Mas tu crashou. Mano, bloqueei. Você crashou? Crachei. Vai bater? Não, tá sob controle ainda. Não, tá sob controle ainda. Vai virar, vai virar. Eu acho. Não, vai virar. Vai virar, vai virar. Dá tempo. Mas o Mafio tá jogando ou não? Não. Não, ele crashou. Então alguém precisa pegar o lane, mano. Não tem no lane. Tó que travar pra pegar ainda. Calma. Já fechei isso agora. Como é que o Mafio falou ontem? Graças ao Aquaman e o Rei dos Mares. Mas é o Poseidou. Tem um barco ali dentro. Tem um barco ali dentro. Sim. Vão indo já. Tem um barco lá dentro mesmo. Joga o Mafio aqui. Quer ver? Tem. Eu acho que é barco naufragado de player. Pode ser. De NPC, de NPC. Então, esse de NPC é airdrop. É tipo um airdrop, Rafa. Tem tudo lá dentro. Bala de canhão e tudo mais. Ih, não virou. Não virou tudo. E agora? Relaxa. Nem longe, hein? Tá longe. É, não sabia que vocês iam dropar? E aí? Será que vamos lá ver ou continuamos? Vamos lá ver. Esperar o Mafio chegar aqui. Ah, não. Ah, vou voltar. Mano, vai estar muito barão aí, mano. Galera, eu preciso de uma carona. Quer uma carona aí? Quer uma carona. Dessa vez eu vou aceitar a carona. Cadê? Cadê? Com licença. Com licença. Cadê? Deixa eu dar um load aqui. Cadê? Tem que dar um load aí. Dá um load em uma. Vou pegar aqui a... Ah, eu não tô conseguindo dar um load nessa. Tá fulho. Ah, é mesmo, tô fulho. Vou ter que tirar uma bala de canhão. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Pronto. Aí, eu guardei as balas. Agora sim, eu vou ter que tirar lá na caixa prego. Vambora. Nossa, eu vi a cabeça do Mafio. Nossa, olha só. Olha onde eu vou ter tirado. Não, ali não. Tem pedra ali. Não. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Eu tô aqui e morri. Não, eu tô vivo. Meu Deus. Eu perdi a medir uma chave na esquerda, na direitinho, na esquerda. É na vida dos cara mesmo ou o airdrop? É... LPC é isso. Nossa senhora. É tipo uma cidadezinha, tá ligado? Ah, tá. Deve ser um outpost isso aí, pô. A ilha é tipo uma cidade, pô. É, deixa eu ver. É onde as pessoas nascem. Meu Deus, meu pirata rotou, velho. É um outpost, então. Meu pirata rotou, velho. Não. Não, não é um outpost aí. Não, não é um outpost aí. Não, não é um outpost aí. Não. A gente tinha que vir aqui? Não. A gente só veio aqui por fazer um navio. Não, aqui mesmo. É aqui mesmo. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Olha aí. É bem aí aí, Caora. Já liberou o segundo enigma. Sério? É aqui mesmo. Butterflies no caute, under their highest point. Vocês esqueceram da chuva, né, meus amigos? Não, eu tô aqui no barco. Tá, a gente tem que ir no... No ponto mais alto da ilha. E... E... Achar... Butterfly no caute. O caute da borboleta. Ok. Pode estar no ponto mais alto da parte venda? Sim, não. Pode estar no ponto mais alto da ilha. Quem lava, Phil? Te dou uma caramba. Vamos secar o barco antes. Do ponto mais rápido. Caraca. Seis... Seis barrilzinhos desses de água e não acabou? Não, sai por causa da chuva. Ainda tá chovendo? Tá assim, é... Quando o tempo tá nublado assim, às vezes não parece a água, mas continua entrando. A ilha aqui tá fechada e tá caindo água dentro da... dentro da ilha. Sim. Não. Nem adianta tirar a maviu. Nem adianta tirar a maviu. Ah... A água da chuva não pode acionar o barco. Vai. Dá uma caramba, é ótimo. Nossa, ok. Vou jogar maviu tão alto. Vai tão alto, cara. Olha só. Nunca tentei isso aqui, ó. Vai, vai. Uhuuu. Uhuuu. Último que você errou. Nossa, deu ruim. Flávio, eu tô no ponto mais alto da ilha, mano. Tá, a gente tem que procurar o Butterfly no caute. Tá vendo a luta hoje? Não. O negócio da borboleta. Onde a borboleta se avista, é. Ah, ali. Tá vendo a borboleta aí? Viu o dono do seu atira? Meeeeee... Não. É, eu acho que deu certo não. Mas tem uma borboleta desenhada na parede? Que que é? Eu acho que deve ter. Calma aí, amigos. Tô chegando pra resolver o caso aí. Acabei ali que eu tô aqui. Tá vendo uma grua lá em cima? Eu não tô conseguindo nem subir na ilha. Eu quero controlar aquela grua lá pra puxar o pessoal ali pra em cima. Sim. Eles foram pela esquerda da ilha? Da esquerda da ilha. Tô tentando descobrir um jeito pra subir em cima da ilha. Nossa, quase que o último ele tacou lá em cima, velho. Ele quase me tacou lá em cima também, mano. Era a versão beta. Aí eu tô aqui no... Ou só agora que chegou aqui em cima. Não, não. Agora que eu tô conseguindo descobrir. Não esqueça. Eu vim lá por dentro, mano. Vim por dentro aí, ó. Olha ali em cima, Rafa. Uma grua. Aqui, reto aqui. Olha pra cima ali. Tá vendo a grua? Pra gente ir pra lá, cara... Cara, ele tem que subir por ali, ó. Ali que aquele que sai. Sim, tô vendo. Tô vendo. Lá pro outro lado. Lá pro outro lado. Eu vou fazer aqui a paradinha da faquinha, mano. Tem que subir lá em cima, né? Achei que era pra subir lá embaixo. Não. É lá em cima. Achei. 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 O último podia ter posicionado esse barco melhor agora ali, velho. Ah, mas não dá pra subir não, Rafa. Aqui dá pra subir não. Não, eu vou posicionar ele. A gente parou muito atrás, tá? Ah, dá pra subir em cima. Ah, dá. Cadê? Tem mais alguma coisa... Cadê? Tem que subir pelo barco, Rafa. É pelo barco? Tá ligado? Aham. Tem bom tempo pra dar uma volta. Sobe pelo barco, tá ligado? Que o barco também tem esse macho. Ah, tô ligado. Também. Cadê? Mas deixa eu ver se eu achar alguma coisa por aqui e você sobe por aí. É que... Tem que achar uma borboleta. É, realmente. Barboleta? É que mesmo, pode ir. Não tô indo. É, tô no ponto mais alto daí, né? É, mas eu vou baixar o laguro, mas que sobe pela laguro. Só faz isso então. Porque pelo que eu li aqui, falou que a gente tem que achar o look-out da borboleta debaixo do ponto mais alto da ilha. Under. Debaixo? Agora eu não sei se under... Eu não sei como é que ele tá traduzindo esse under aí. Porque eu tô aqui em cima mesmo, tô no lugar mais alto pra ele. Vê se você acha alguma borboleta pintada, que eu achei uma águia só. Caranguejo. Vê uma tartaruga. Não dá pra controlar a grua, eu acho. Já? Tu tá na grua? Tô. Tá. Vamos lá. Achei um caranguejo, né? Achei um cara de besouro, na real. Não, borboleta. Vai. Eles tão aqui em cima onde eu subi? Vocês subiram pelo margem do navio ou não? Sim. Eu sou muito Drift nesse barco. O ponto mais alto não dá pra subir aqui. É aqui. O que tá essas status aqui. Essas três status aqui. Ih, essa aí é aquelas quest chatas, hein? É, mano. Sim, velho. Aquele navio ali é nosso? É. Deve ser. Outra volta. O último tá... É, exato. É porque a gente tava muito nas pedras, tava difícil. É nosso. Eu tive que dar a maior voltão. Tá, eu tô no ponto mais alto da ilha, mano. Cara, eu encontrei duas lanças. Tá não, rap. O ponto mais alto da ilha ali em cima, ó. Não dá pra ir pra lá. Não, aqui, cara. Aqui, eu tô pulando aqui, ó. Onde tu tá? Tá. O ponto mais alto da ilha. Ah, é aí mesmo. Então. Embaixo do ponto mais alto da ilha. Vamos ver. E por aonde? Pela direita dela. Ah, já achei, já achei. Pela camisa. Sim. Caiu indo aí. Caiu. Achei a borboleta. Sério? Sim. É aqui mesmo, cara. Não sobe não, velho. Continua dando uma volta pela direita aqui. Pela direita aqui. Toma, vai então. Aqui. Ah, tem um carro pelo marco. Sim, pelo martinho. Tá, mas tem uma hora que o martinho acaba. Cadê? Deixa eu... Ah, tô de vento, tô de vento, tô de vento. Tá tortivo. Ah, então. É aqui. Cadê o mafio? Calma aí, eu vou subir pelo barco e eu caí. Não, não. Fica no barco aí, a gente vai levar aí. Ah, mas já pegou o bom? Aham, o barco tá de frente aqui, pô. Cadê o barco? Não tá não. Tá ali. Não, não. Último. Para aí, para aí. Aqui na esquerda do barco. Não, para aqui então. Tá. SSW tem que dar 6 passos. SSW. Boa. Aí, man. Aí, ó. Pô, eu tô num... Aqui em cima de novo. Vê se vocês conseguem aí ver. Já pegamos. Cadê você, mano? Não, mas só para eu me localizar e ir até vocês. Tá no ponto mais alto, então. Eu tô no meio da... Eu tô no meio da... No meio onde tem a paradinha de subir aqui. Que vocês estavam com... Vem pela direita. Vem pela direita. Barco inimigo à vista. Sério? Vambora então. Cadê? Pega aí que eu vou buscar o Mafio. Mafio. Calma aí, tô rodando a ilha agora. Pega a bússola e vai pra S. Cadê o nosso barco? Não tô vendo. S, em S, em S. Ele tá vendo o nosso barco. S, em S. O barco inimigo tá vindo de NW. Aqui, ó. Vambora, vambora, vambora. Tá embaixo aí, tá embaixo aí. Vai na frente. Vai que esse... O baú atrapalha pra geral. Aqui o barco aqui. A gente vê se dá pra pular. Ele atracou na ilha, na outra ilha. É barco pequeno. Não, mas não dá pra pular. Vamos continuar por aqui. Vê se dá pra pular. Vamos continuar por aqui. Vê se dá pra pular. Vê se dá pra pular aqui, ó. Venom. Qual é? Não, avistei um ali na pedra. Dá pra pular aqui, Venom. Vamo, vamo. Pelo menos eu. Meu Deus! Eu morri e caí. Ei! Eu avistei um tubarão por aqui. Vê, Matos. Tô na capa do Batman. Tô não, tô não, tô não. Caraca, tu perdeu vida caindo, Venom? Muita. Nossa, você deu que cê bateu na pedra. Cara, só deu uma quebradinha, sério? Não, só... Como é que... Tá nadando com um baú pesado na mão e uma perna quebrada. Ah, tô fazendo a barriga de boaia, mano. Pera, pirata mesmo, mano. Nossa, dois tubarão. Ai! Mata aí, mata aí, mata aí. Hum, tô sem bala. Perfeito, dá um beijinho no pé, o dedão no pé eu morro. Ih, ferrou. Morde mim, morde mim. Pô, vai mais uma só de manhã. Subi. Aí ela, falta o outro. Vai, botar lá em cima. Sim, bota lá em cima. Eu tô rodando a ilha e não acho, velho. Ah, relaxa. Como é que eu não tô vendo o backblock? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Já rodei tanto a ilha que se eu não encontrar vocês é que é mimado agora. Enquanto a Ilha. Em S, velho. Aí ela. Quase em S. Fui postado a rodar. Eu sou muito rodador. En in é na verdade, en é. Né. Né. Já vi você já, pleno. Comeu uma bananinha. Eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora, eu vou embora Eu vou embora